A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos, fazendas produtoras de açúcar, do Nordeste brasileiro. Muitos desses escravos vinham da região da Angola, também colônia portuguesa. Os angolanos na África faziam muitas danças ao som de músicas. Em 26 de novembro de 2014, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, declarou a Roda de Capoeira como sendo um patrimônio imaterial da humanidade. De acordo com a organização, a capoeira representa a luta e resistência dos negros brasileiros contra a escravidão durante os períodos colonial e imperial de nossa história. Durante uma roda do grupo Cordão de Ouro, conversamos com o secretário de Cultura da cidade de Trisidela do Vale, que falou sobre o seu apoio e amor ao esporte. Mais um evento de capoeira acontecendo aqui em Trisidela do Vale, através do grupo de capoeira Cordão de Ouro, na gestão do contramestre Paulo, e a Secretaria de Cultura não poderia deixar de apoiar esse evento. Eu sou capoeirista também e sei do valor que a capoeira tem, como diz uma letra de uma música que fala, nós sabemos o valor que a capoeira tem. Eu sei o valor que a capoeira me levou, aonde a capoeira me levou, e eu sei aonde eu estou, e o que ela fez na minha vida e pode fazer na vida de muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes. Então está acontecendo aqui mais um evento, o Giga do Saber, trabalhando várias metodologias da capoeira, através do contramestre Denis, do mestre Anundo, do mestre César Escravo, contramestre Paulo, os alunos de Trisdela do Vale, os alunos de Poção de Pedra, e nós como Secretaria de Cultura, eu como Júnior principalmente, jamais poderia deixar de apoiar e abraçar esse evento, porque eu sei o valor que a capoeira tem, e eu sei o que ela tem para oferecer de melhor para a nossa vida, para as nossas famílias. Então, você jovem, você criança, venha conhecer a capoeira, venha conhecer o grupo Cordão de Ouro, e com certeza vai melhorar muito na sua vida, o seu cognitivo, a sua atividade com a sociedade. Então é isso. Então, como Secretaria de Cultura, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui participando, e dando total apoio a esse evento, ao evento do grupo Cordão de Ouro, e dizer que estamos sempre à disposição para fazer com que a capoeira cresça cada vez mais, em Trisdela, em toda a região. É mais um trabalho da Cordão de Ouro, que vem desenvolvendo esse trabalho aqui na cidade, há pouco tempo, e hoje o desempenho é grande. E hoje, de convidado, trouxe o mestre Sérgio Escravo do Piauí, de Teresina, o mestre Anundi Santos, o São Miguel do Tapu, o mestre Denis, também do Piauí, e alguns alunos também de Poção de Pedra, Trisdela. E o evento é isso. O nosso Giga do Saber é passar informação aos alunos, passar informação da capoeira para eles, de muito custo, muita aula boa. Aqui, hoje, está tendo a aula de Baculele do mestre Escravo, mais tarde tem uma aula de miudinho, baianada, tem a aula do mestre Anundi também, com vivência da capoeira. Muita coisa boa está para rolar ainda. Encerramento mais tarde também, com participação de outros mestres também, que está para chegar ainda. E só tenho a agradecer, agradecer mais uma vez ao secretário Júnior de Cultura, que nos apoiou. Nunca me deu esporte para apoiar, a gente está sempre apoiando. A Prefeitura Trisdela do Vale também, muito obrigadão mesmo. Obrigado a todos que estão ajudando também. E só tenho a agradecer a cidade maravilhosa aqui, e essa arte maravilhosa, que faz arte, faz cultura, está livre de muitas coisas ruins aí na rua, que a gente vê muita barbaridade na rua, então fazendo esporte, fazendo a cultura, e você está livre dessa violência que está no mundo inteiro. Então isso aí é um pouco da nossa dedicação ao trabalho social para a população de Trisdela do Vale e Pedreiras. Aqui para mim é uma honra muito grande, a gente está aqui numa terra cheia e rica de cultura, que é o Maranhão, e essa região não é diferente. O trabalho da Cordão de Ouro aqui só vem crescendo, graças ao esforço contínuo do Contra Mestre Paulo, e alunos de pessoas que nem você, e outras pessoas que estão apoiando esse evento. Então de parabéns, muito obrigado aí por acolher as pessoas que estão vindo para esse evento. As aulas estão sendo aulas de iniciação ao Mio Dio, de maculelê, que são vivências na verdade. Vai ter aula de recriação e uma vivência também com o Mestre Eunu na parte da tarde. E o encerramento, vai haver uma roda aqui no centro da cidade. E a Cordão de Ouro do Maranhão está crescendo hoje, já tem em São Luís, Caxias, Poção de Pedra, Parnarama, reativamos o nosso projeto também em Parnarama aqui no Maranhão. E aqui em Trisdela é um ponto forte, porque o Contra Mestre mais graduado da Cordão de Ouro do Maranhão é o Contra Mestre Paulo, que está de parabéns fazendo todos os esforços para poder manter o grupo andando e se firmando cada dia mais presente na sociedade de Trisdela e Pedreiras.